A minha visão do 57 Ocean é um prédio icônico situado entre o mar e a terra. É como se você vivesse em dois mundos simultaneamente. A nossa preocupação quando fizemos esse projeto foi trazer para Miami alguma coisa diferente, uma sensação, um novo estado de espírito, uma nova forma de ter prazer. Esse edifício é um elemento transformador dessa região. Miami Beach is an urban resort. There's a real city where there's a lot to do. Amazing restaurants, culture, you know, symphony, museums. Once you arrive here, it's almost like you left the city behind you and you arrive to this quiet place on the beach. Part of living in a resort atmosphere is the flowing spaces and the openness. You have infinity in front of you. The building is a very simple prism. And then it's redefined by a series of balconies that begin straight and slowly start turning curvilinear. It's no different than what you get from the flat seas as they reach the beach. They become undulating waves. This is a place that you feel is special for those few that are able to live here. emotion It is, you know, very hot. Eu acho que você pode proporcionar uma experiência uníquica por design. A ideia de combinar um vivimento de outdoor, que é fantástico em Miami, estar em frente ao mar, ter essa visão incrível, ter áreas de outdoor como espaços, pooles, fitness. Uma sala de bares que também é conectada ao outdoor, aos pôles. E, ao mesmo tempo, ter uma lobby, uma entrada que pode me lembrar de uma galerinha. Então, em termos de um resorte exclusivo, você tem tudo que você precisa. O bem-estar foi o centro da nossa questão. Cada detalhe desse edifício, esse mar que é maravilhoso, enfim, tudo isso, o conjunto em si, vai trazer uma sensação de bem-estar. O mar é importante para a minha vida, sempre foi. Ele é sempre dinâmico, ele nunca está parado. E isso, evidentemente, nos traz também a lembrança da aventura, do desafio. Olhar para o mar é olhar para a aventura que é a vida. Olhar para o mar é olhar para a toda glória. Olhar para o mar. Olhar para a vida. Olhar para a vida. Olhar para a vida. Obrigado.